E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E antes de mais nada, se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de tudo que está rolando na web, tá ok? E hoje a gente veio trazer uma notícia aqui muito importante para quem é fã do filho do Leonardo, onde ele descobriu uma grande doença aí, incorável. O cantor Zé Felipe, um dos grandes nomes da música sertaneja. No entanto, ele é acostumado a divulgar boas novas nas redes sociais. Acabou usando a internet para dar uma notícia preocupante. Tudo porque Zé Felipe descobriu uma doença crônica. Segundo o desabafo do cantor sertanejo, que utilizou sua rede social, nessa quarta-feira, ele estava se sentindo fortes dores há meses, especialmente nas costas. No entanto, assim por ser jovem, ter uma rotina bastante cansativa de shows, o filho de Leonardo acreditava que tudo era excesso de trabalho. No entanto, como mostra uma matéria do site Revista Quem, o problema era bem maior. Descobri que estou com um tipo de artrite, que se chama Spondylite, e vou começar a fazer um tratamento hoje e vamos embora. Dois anos de tratamento. Aí que eu vou ter que fazer de dois em dois meses, vou ter que tomar uma injeção. Mas estou feliz, disse o cantor. Essa doença sem cura. Como o próprio Zé Felipe explicou, tem tratamento para evitar que ela se expanda. Exatamente por isso, logo após a descoberta, os médicos decidiram às pressas e iniciaram o que se sabe na medicina para amenizar a situação, perplexo com a notícia que recebeu. Zé Felipe disse que as pessoas, no geral, reclamam demais. Para ele, o ideal é que todos passem a agradecer mais a Deus, sem tantos pedidos. O cantor agradeceu ainda por ter condições financeiras de começar o tratamento e lamentou que muita gente que talvez sofra com a doença, nem essa chance acabe tendo, o que pode no futuro acarretar problemas gravíssimos. Olha aí, pessoal, uma situação difícil aí para o filho do Leonardo. Quem é fã dele, deixe sua palavra de força. E aproveitando, se inscreve em nosso canal e ative as notificações para sempre que tiver notícia nova, a gente postar aqui. E também deixe seu like para ajudar o nosso vídeo a subir. Bom, muito obrigado, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. E aí Tchau, tchau, tchau.